O passado mês de dezembro de 2022, e fruto de uma excelente relação institucional, a Fundação Canária para a Ação Exterior do Governo das Canárias assinou um convênio de colaboração com a FUNIBER, a Fundação Universitária Ibero-Americana. No âmbito deste convênio de colaboração, a FUNIBER retoma-se com um novo escritorio em Cabo Verde, nas instalações da FUCAEX, em Plató na cidade da Praia, como intuito de oferecer ao público caboverdiano ofertas formativas para cursos de especialização, licenciatura, mestrado e doutorado em diversas áreas. O escritório da FUNIBER em Cabo Verde é um espaço criado em sintonia com o nosso principal objetivo, proporcionar uma formação global, respeitando as identidades locais, através da cooperação e do desenvolvimento. Também é uma aproximação de esforços. Junto com instituições locais e internacionais, criamos pontos que unem Cabo Verde com o mundo. A FUNIBER conta com sedes em mais de 30 países, e forma parte de uma rede com universidades em Angola, Espanha, México e Porto Rico. Na nossa sede em Praia, estamos à disposição para facultar as informações sobre as bolsas de estudos e cursos promovidos pela FUNIBER. Este espaço representa a nossa abertura às necessidades de quem nasceu ou vive em Cabo Verde. As oportunidades são portas que se abrem para quem busca o crescimento pessoal. Bem conchem-nos ofertas formativas. A FUNIBER abre as suas portas em Cabo Verde e os aproveita as oportunidades. E sejam muito bem-vindos! A FUNIBER DE FUNIBER